Partiu então, vamos começar a resolver as questões, meus queridos, começando pela primeira questão, Banca Sesgran Rio. Primeiro eu fiz uma seleção de questões da Sesgran Rio, cobrando reescrita. Quero que vocês tentem participar, tá? Vamos lá. 1. O trecho que tem seu sentido inviabilizado pela inversão na ordem de suas orações é? Essa questão aqui, gente, é uma questão interessante porque ela mostra um pouquinho do perfil da Sesgran Rio, que é aquele seguinte perfil. Ela não pega, não exige que você precise ficar retornando várias vezes ao texto para resolver muitas questões da prova. Por quê? Porque ela cria enunciados novos dentro das alternativas. E quando é até alguma questão sobre um trecho da prova, ela pega e faz a transcrição. Bom, como a primeira e a segunda questões sempre são de compreensão e interpretação, automaticamente vocês vão precisar fazer a leitura do texto, né? Para resolver essas duas questões porque ela aborda realmente o assunto. Mas depois, quase todas as questões que ela organiza, que são do ponto de vista semântico, de significação das palavras, ou do ponto de vista gramatical no geral de regras, ela organiza trechos diferentes em cada uma das alternativas. E essa questão não é uma prova, porque é uma questão de reescrita, mas ela criou trechos novos e você consegue resolver tranquilamente só com isso aqui, tá? Então vamos lá. Ah, qual é, meus queridos, que tem o seu sentido inviabilizado pela inversão na ordem das orações? Então isso significa que nós temos duas orações em cada trecho e que em um dos enunciados nós não podemos mudar de posição essas orações. Porque se mudarmos de posição essas orações, o sentido da conjunção que inicia não será o mesmo. Então vamos lá. Letra A. Quando as velhas lembranças insistem em voltar, precisamos aceitar a realidade. Letra B. À medida que envelhecemos, valorizamos mais as lembranças do passado. Letra C. Para que possamos viver bem o presente, temos de valorizar o passado. Letra D. Como tudo aconteceu muito rapidamente, não notei a sua ausência. E letra E. Embora seja sempre uma aliada, a tecnologia afasta as pessoas. E aí, gente, qual alternativa tem o sentido inviabilizado pela inversão? E olha lá, vocês já estão mandando resposta. E a resposta está o quê, meus queridos? Correta as primeiras respostas que eu vi ali. A única que tem o sentido inviabilizado é a letra D. E eu vou já explicar a particularidade para vocês. Por que a letra D tem o sentido inviabilizado pela inversão na ordem das orações? Aqui nós temos a primeira oração. Como tudo aconteceu muito rápido. Então aqui, ó, verbo acontecer, primeira oração. Não notei sua ausência. Notar, segundo verbo. Se nós formos reposicionar, gente, o que vai acontecer? Vai ficar não notei sua ausência na primeira parte. E como tudo aconteceu muito rápido, na segunda parte. Só que por que nós não podemos dizer dessa maneira? Não notei sua ausência como tudo aconteceu muito rápido. Porque aqui, nessa alternativa, meus queridos, nós temos o como, que é uma conjunção na estrutura aqui, que marca a noção de causa. Causa é o como sendo aplicado com sentido causal. Então ali ele é equivalente a por que, já que, visto que. Ou seja, por que tudo aconteceu muito rápido e eu não notei a sua ausência. E o que acontece, meus queridos, quando nós temos o como com valor causal? E isso aqui é muito importante, porque ele pode ser, como ele pode ser estruturado em uma questão só sobre ele, tá? Na sua prova. Porque o como é uma conjunção polissêmica. O como ele pode assumir o valor de causa, que foi a situação aqui, que não é a mais comum. Ele pode assumir o valor de comparação, que é a mais comum, que nós mais utilizamos. Então, ó, ele é forte como um leão é. Ele é forte como um leão é. Ele tem a mesma força que o leão tem, tal qual um leão tem. Então é um como comparativo. O como, para além de causal e comparativo, ele pode ter valor conformativo, quando ele é equivalente a conforme, de acordo com, como dito por Paulo Freire. Conforme dito. Conforme o que foi dito por Paulo Freire. E o como, gente, ele até mesmo pode ter, deixa eu até estruturar aqui com vocês, ó. O como, ele apresenta valor causal. Valor comparativo. Utilizem esses sinônimos que eu estou passando para vocês, para vocês fazerem o teste, tá? Valor conformativo. E ele até mesmo, gente, pode apresentar um valor de adição, sabia? Quando ele equivale a e também. E eu vou mostrar isso para vocês na última questão que nós vamos resolver, no exemplo. Então, o como também pode apresentar esse valor de adição, de soma. E também, como também, entenderam? E também, como também, na ideia. Então, por isso que eu digo que ele pode ser uma, podemos organizar uma questão só cobrando esse como. Daí, qual é a particularidade? Quando o como, guardem bem isso, tem o valor causal, ele só tem esse valor aparecendo na primeira parte da oração. Só na primeira parte da oração. E se ele vai para a outra parte, meus queridos, fica sem sentido, tá? Então, como com valor causal, ele é aplicado encabeçando a oração. Por isso que aqui não dá certo, tá? Por isso que o sentido fica inviabilizado. Agora, nas demais, meus queridos, tudo ok, ó. E vamos aqui fazendo marcações. Quando as velhas lembranças insistem em voltar, precisamos aceitar a realidade. O quando aqui, gente, marca a noção temporal. Então, a marcação temporal, tranquilo, ela ir para lá, ó. Precisamos acertar a realidade quando as velhas lembranças insistem em voltar. Manteve a mesma noção de sentido que a de tempo. Aqui na B, à medida que envelhecemos, nós temos uma estrutura que dá a noção de proporcionalidade. Então, valor proporcionou, não, uma conjunção proporcional. Valorizamos mais as lembranças à medida que envelhecemos. Continua com a mesma noção, com a mesma ideia. Letra C. Para que possamos viver bem o presente, temos de valorizar o passado. O para que é valor o quê? Final. Então, também posso reposicionar que vai manter o mesmo sentido, porque ele não assume polissemia. Ó, temos de valorizar o passado para que possamos viver o presente. E depois na letra E. Embora seja sempre uma aliada, a tecnologia afasta as pessoas. O embora, meus queridos, é valor o quê? Concessivo. E o embora sempre tem valor concessivo. Então, quando você joga para a outra parte, ó, a tecnologia afasta as pessoas, embora seja sempre uma aliada, continua com o mesmo valor de concessão. Por isso que a D é a única em que o sentido fica inviabilizado pela ordem. Porque se o como sai da posição de início, ele perde esse valor de causa. De conector causal. Vamos para a número 2 agora, meus queridos. Fala, meu querido. Fala, minha querida. E aí, você está gostando de desvendar todos os mistérios da Banca César Grand Rio na organização de questões de língua portuguesa? Está gostando de aprender como é que ela gosta de cobrar? Como é que ela cobra os conteúdos de português em questões? Se você está gostando, eu convido a sua pessoa a conferir o intensivão de questões que nós preparamos em relação à Banca César Grand Rio. Isso mesmo. Confere aqui, ó, as características. Será um intensivão, meus queridos, 10 dias consecutivos de resolução de questões de português, direito administrativo e direito constitucional da César Grand Rio. No total, 30 horas de resolução de questões, meus queridos. Inclusive, atenção, ó, para você que gosta de aula ao vivo, a resolução acontecerá ao vivo das 7 às 10 da noite, a partir do dia 9 de janeiro, gente. Então, ó, comece aqui, ó, turbinando a sua preparação comigo e com o professor Franco, que é o professor das disciplinas de constitucional e administrativo. De terça à sexta, as aulas ao vivo acontecerão das 19 às 22 e no sábado as aulas acontecerão das 9 ao meio-dia. Essas aulas ficarão gravadas posteriormente, caso você não consiga, né, participar ao vivo, elas ficarão gravadas e com acesso por mais 6 meses, meus queridos. No total, nós resolveremos mais de 200 questões com vocês em vídeo e ainda deixamos muitas outras questões aí gabaritadas dentro do material em PDF. Se você se interessou, clique no link que está aparecendo aqui na descrição e confira o valor, possibilidade de parcelamento e outros cursos que estão dentro da página. Espero você! Até! A número 2 diz assim, ó, considere a oração em destaque no seguinte trecho do texto 1. Tá? E o trecho já está aqui, ó, você não precisa ir lá também, ó. Está, inclusive, é um trecho inicial, meus queridos. Então, não precisa voltar mesmo para o trecho, ó, para o texto. Obsolescência programada é exercida quando um produto tem uma vida útil menor do que a tecnologia permitiria. Então, vamos lá, ó. Obsolescência programada é exercida quando um produto tem uma vida útil menor do que a tecnologia permitiria. Então, eles já fazem de propósito isso. Por quê? Porque depois eles querem que as pessoas comprem aquele que tem uma versão atualizada, que tem alguma configuração a mais, algum programa a mais, né? Motivando a compra de um novo modelo. Daí, a reescrita que mantém o mesmo valor semântico da oração destacada é, gente, qual é o valor, qual é o sentido dessa oração aqui? Eu vi que vocês já estão arrebentando ali e mandando a resposta correta. Isso mesmo! Gabarito dessa questão é a letra D. Por quê? Porque essa oração que nós temos aqui na estrutura, alguém sabe me dizer... Agora é uma pergunta diferente, tá? Do que o foco aqui. Alguém sabe me dizer qual é a classificação dessa oração que está destacada aqui, lá no trecho? Qual é a classificação que esse tipo de oração recebe? Quando nós temos a oração... Ó, dicas aqui pra vocês. Quando nós temos a oração que não está começando por conector e o verbo está em uma das três formas nominais. Qual o nome que nós damos pra oração? Alguém sabe? Vamos ver. Olha, nesse momento acabamos de passar de cem, gente. E aí, gente? Ó, o Marcos Aurélio acabou de mandar. Isso aí. O que nós temos aqui no enunciado original é uma oração, porque aqui nós temos o verbo, e é uma oração reduzida, meus queridos. E a característica de uma oração reduzida é justamente isso. A oração não tem um conector iniciando, não tem um conector iniciando, e ela apresenta o verbo da oração em uma das três formas nominais, basicamente. Então, o verbo vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Infinitivo, terminação em R, gerúndio, NDO, e particípio A do ido. No caso aqui, apareceu em NDO, então gerúndio. Nesse caso, qual que é a sua missão quando você vai resolver a questão que pede sobre o sentido de uma oração que você percebeu que não tem a conjunção? Não tem a conjunção aqui iniciando, e eu sempre respondi essas questões pela conjunção. E agora, o que eu faço? Você vai pegar e vai tirar o verbo da forma nominal, e sempre vai tentar conjugar o verbo em um tempo que faça sentido no enunciado. E automaticamente, já vai ficar evidente pra você quem é a conjunção que deve aparecer ali antes, quando você conjuga o verbo. Porque uma oração desenvolvida, ela tem quem? A conjunção e o verbo conjugado. E é o que aconteceu aqui na letra D, ó. Para que motive a compra de um novo modelo. Então, agora o verbo motivar ficou conjugado, e apareceu o para que que indica o valor de finalidade. É uma conjunção, uma estrutura final aqui. Então, observe ao sentido. A obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria. Então, eles fazem isso do produto ter vida útil menor do que a tecnologia permitiria, para que? Com que objetivo? Com que finalidade? Para que motive a compra de um novo modelo. Porque senão as pessoas iriam ficar com o mesmo celular a vida inteira. E agora não. Agora as pessoas tem que trocar a cada dois anos, basicamente, né? Porque já fica obsoleto. Então, é isso, ó. Para que motive. Você vai perceber a relação de sentido que essa oração traz para o anterior, e vai tentar conjugar o verbo. Automaticamente, quando você tentar conjugar o verbo, você vai perceber que a conjunção aparecerá em automático. Isso facilita o entendimento, tá? Agora as outras não podem ser por que, meus queridos. Deixa eu alterar a cor aqui. A medida que é proporcionalidade, então não é o sentido, porque aqui é o sentido de finalidade. A menos que, meus queridos, é um sentido de condição para o negativo, né? Então, ó. Não passará a menos que haja um milagre. É uma condição para o negativo. O a menos que. Tá no mesmo nível do condicional lá. Para ser caso. Mas o a menos que, muito mais para uma condição negativa, né? O ainda que e o embora, daí são duas estruturas concessivas. Ainda que, mesmo que, embora, apesar de, são estruturas concessivas, tá? Muito bem. Vamos lá agora para a número 3, meus queridos. Essa aqui é uma questão maravilhosa da Sesgran Hill. Que ela cobrou reescrita, mas ela cobrou reescrita muito mais do ponto de vista de pontuação do que do ponto de vista de inserção de termos ou troca de termos. Então, vamos lá, porque é uma questão longa, ó. Considere as duas primeiras frases do texto 2. Não precisa voltar também para o texto, porque elas já estão aqui. Quais são as frases? A viagem tem uma estruturalidade típica. A escolha do destino, uma finalidade antevista. Uma partida e um retorno, um trajeto por lugares e um tempo de duração. Relendo, gente. A viagem tem uma estruturalidade típica. A escolha de um destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno, um trajeto por lugares e um tempo de duração. Daí, a reescritura, a reescritura de ambas frases, ambas as orações, ambos os períodos aqui, em um único período, estaria coerente e teria a pontuação correta em. Vamos lá. Letra A. A viagem tem uma estruturalidade típica. A. A escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida, um retorno, um trajeto por lugares e um tempo de duração. Gente, a única coisa que eles alteraram na letra A foi tirar o ponto final e deixar tudo junto aqui, ó. Foi essa alteração que eles fizeram. Na letra B. A viagem tem, inseriram essa vírgula aqui, ó. Uma estruturalidade típica. A. A escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno. Colocaram essa vírgula aqui também, né, perdão. Um trajeto por lugares e um tempo de duração. Na outra, eles colocaram assim, ó. A viagem tem uma estruturalidade típica. Dois pontos. A. A escolha do destino, uma finalidade antevista e uma partida e um retorno. D. A viagem tem uma estruturalidade típica. Daí eles inseriram pois entre vírgulas. Pois, A. A escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno, blá blá blá. E. A viagem tem uma estruturalidade típica. Dois pontos. I. A. A escolha do destino, uma finalidade, uma partida e um retorno. Gente, essa questão é muito interessante. Qual é o gabarito dessa questão? É o que vocês justamente mandaram inúmeras vezes ali. Já ficou a dica aqui pra vocês justamente de ir fazendo isso, gente. Porque questões assim são muito longas e elas são... É fácil de você se atrapalhar. Na hora da prova por causa do nervosismo. Você quer resolver aquilo ali logo e ir pra próxima questão e daí não avança. Então, faça como eu fiz aqui. Destaca o enunciado e vai alternativa por alternativa marcando o que foi alterado. Daí fica bem mais claro e mais fácil de você reconhecer. O gabarito é a letra C. Por quê, gente? Porque quando nós temos esse segundo trecho aqui, esse segundo trecho ele funciona como uma explicação do trecho anterior, do período anterior. Por que é que eu disse que a viagem tem uma estruturalidade típica? Que estruturalidade típica é essa? E por que é que tem? Porque tem escolha de destino, toda viagem, então é uma estrutura típica. Ela tem uma finalidade que as pessoas anteriormente estabelecem, as pessoas antecipadamente estabelecem que realizarão aquela viagem por esse motivo. Ela tem uma partida e um retorno. Ela tem um trajeto que nós passamos por lugares e ela também dura um determinado tempo. Então, essa seria a estruturalidade típica de uma viagem. Qualquer viagem tem esse tipo de estrutura, independente de que viagem seja. Ok? Então, a segunda parte tem o valor de explicação. Quem é que é um dos sinais de pontuação utilizado justamente para introduzir uma explicação? Os dois pontos. Em algumas situações eles aparecem antes do aposto, que também tem valor explicativo. Em outras situações eles funcionam como uma conjunção explicativa realmente, equivalendo a um pois, sabe? É como se nós dissessemos ali no lugar dos dois pontos. A viagem tem uma estruturalidade típica. Pois, há a escolha do destino, uma finalidade antevista, daí vem a numeração, né? A enumeração ali na sequência. Então, por isso que a letra C está correta. Agora, quais são os problemas das demais, meus queridos? Na letra A, o problema é não ter colocado nenhum sinal de pontuação aqui e nenhum conector que desse a ideia de explicação. Porque daí, gente, aqui eu tenho mais de uma oração sem a presença de conector ali e nós não podemos fazer isso. Ou aparece o sinal de pontuação para fazer a ligação, a sequência, ou aparece a conjunção para fazer a conexão. É assim que funciona quando nós temos orações no mesmo nível dentro dos enunciados, tá? Então, a letra A ficou com esse problema. Na letra B, gente, o problema está logo aqui no início, ó. A viagem tem. O verbo aqui é ter. Quais são os questionamentos que nós fazemos para ter, ter sentido completo? Nós perguntamos quem tem e o que tem. Se essa vírgula apareceu aqui, essa vírgula está separando o verbo do objeto, o verbo do complemento. Segunda regra de proibição da vírgula. Não podemos colocar vírgula entre o verbo e o objeto. A não ser que apareçam vírgulas isolando um termo. O que não é o caso aqui, porque apareceu só uma vírgula. Então, automaticamente, ela está cortando a relação do verbo com o seu complemento. Então, aqui, proibição de presença da vírgula naquele posicionamento ali. Até daria ali, mais ou menos, aquela sequência, mas aqui já morreu, né, gente? Depois, na letra D. O problema, prof, você disse que o pois poderia ser usado ali no lugar, porque é que a D não deu certo. Ah, gente, aqui ela foi muito sacana. Ela foi muito sacana, sabe por quê? Porque ela colocou o pois entre vírgulas. E o pois, ele pode aparecer de duas maneiras. Ele pode aparecer com vírgula somente antes dele. E quando a vírgula aparece somente antes do pois, significa que o pois está na posição normal da oração, do enunciado, que é no final da primeira, início da segunda. E nesse momento, ele assume um valor de explicação. E quando o pois aparece entre vírgulas, ele deve aparecer depois do verbo da segunda oração. Depois do verbo da segunda oração. Então, aqui ele já não está, ó. Porque olhem aqui, ó. Pois a. O verbo está aqui. Então, ele apareceu antes. Então, essas vírgulas ali, entre vírgulas, não tem justificativa. Porque o pois está na sua posição normal. Quando ele aparece depois do verbo da segunda oração, aí sim precisa aparecer entre vírgulas para indicar o deslocamento, para indicar que essa conjunção está reposicionada. E automaticamente, quando essa conjunção aparece depois do verbo da segunda, entre vírgulas, ela assume um valor de conclusão. E não é o que nós queremos aqui em nenhuma das hipóteses. Então, por isso que a letra D está incorreta. E na letra E, prof, qual é o problema? Aqui na E, gente, ó. A viagem tem uma estruturalidade típica. E a, a escolha do destino, gente. Não, ó. Ou você deixa uma conjunção aqui, que não é a conjunção E, porque a conjunção E traz o valor de adição e o que nós desejamos é o valor de explicação. Ou você deixa o sinal de pontuação. Então, aqui esse E é que ficou ali sobrando e não deveria estar. Tá bom? Gente, cada questão dessa aqui, por mais que pareça simples, tem mais de uma mini aula para vocês. É sério. Porque depois vocês vão usar esses conhecimentos aqui para resolver inúmeras outras questões. Vamos lá para a número 4 agora, da Sesgran Hill também, gente. Essa aqui é bastante interessante. Parece muito simples, mas ela tem uma dica aqui boa para vocês em relação à classificação sintática. Vamos lá, então. 4, considere o trecho do texto 1 transcrito a seguir. Nunca, porém, a distância entre as duas traves lhe parecera tão curta. Nunca, porém, a distância entre as duas traves lhe parecera tão curta. Daí, a seguinte reescritura desse trecho altera seu sentido. E aí, gente, em qual foi alterado o sentido da oração inicial? Vou passar a marca-texto aqui, ó. A oração inicial é, nunca, porém, a distância entre as duas traves lhe parecera tão curta. E agora eles querem em qual sentido foi alterado. Letra A. No entanto, nunca lhe parecera tão curta a distância entre as duas traves. B. Jamais, contudo, lhe parecera tão curta a distância entre as duas traves. C. C. A distância entre as duas traves, porém, nunca lhe parecera tão curta. D. A distância tão curta entre as duas traves nunca lhe parecera, porém. E. Entretanto, a distância entre as duas traves nunca lhe parecera tão curta. Gabarito dessa nossa questão, meus queridos, é justamente o que vocês já estão mandando aí. É a letra D. Só que, eu tenho certeza que vocês não acertaram por um ponto aqui. E sim, acertaram porque parece muito estranha. Tá muito esquisita essa letra D, então, eu marquei essa, é a que ficou mais estranha. Observem bem um ponto aqui, gente, ó. Nunca porém, o porém aqui é uma conjunção o quê? A diversativa. Então, pra manter, pra questão da manutenção do sentido, nós precisamos de conjunções adversativas. Então, um mas, um entretanto, um contudo, um todavia, um no entanto. Essas são conjunções que marcam a noção de adversidade. Então, em uma alternativa que não estivesse em uma conjunção que marca a diversidade, automaticamente nós eliminaríamos a alternativa, né? Só que aqui não aconteceu isso, né? Porque, olha lá, ó. No entanto, contudo, porém, de novo, porém e o entretanto. Então, todas as... Perda que a prof jogou errado aqui. Então, todas as alternativas aqui tem a conjunção que é a diversativa que é a equivalente. Como que você percebe aqui a alteração de sentido? Por causa dessa parte aqui, meus queridos. Por causa da parte final do texto, ó. O verbo aqui é parecer, gente. O verbo é parecer. Quais são os verbos de ligação que eu já trabalhei com vocês? Lembra lá na transitividade verbal? O verbo VI, o verbo VTD, VTI, VTDI e o VL? Lembra? Classificação de transitividade. Tem um tal, tem alguns verbos, né? Que recebem a classificação de verbo de ligação. E o verbo de ligação é aquele que indica um estado. Permanente, transitório, estado que é uma mudança total de estado, né? Transformação. Não importa. Estado. Algum aspecto de estado. E quem é que são, quais são os verbos de ligação os principais? São aqueles que estão no C, papeou, ficou à toa. Eu trabalhei com vocês. O C, papeou, ficou à toa. S de ser. E de estar. Papeou, P de parecer. Papeou, P de permanecer. Ficou à toa. F de ficar. C de continuar. A de andar. C de tornar-se. Então, esses verbos, eles indicam o estado. E aqui é um caso, né, gente? Ó. Nunca lhe parecera tão curta. É uma avaliação. Então, esse verbo aqui assume uma caracterização de verbo de ligação. E o tão curta, gente, quando nós temos estrutura de verbo de ligação, quem é que vem à frente? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, a distância nunca lhe parecera tão curta. Então, tão curta é a caracterização. Só que quando eles jogaram aqui na letra D, olha o que aconteceu. A distância tão curta entre as traves nunca lhe parecera, porém. O tão curta saiu de um predicativo para um termo caracterizador direto do nome. Então, aqui ele assumiu um valor de adjunta de nominal. Por isso que aqui, gente, nós temos uma alteração total de sentido. Por além do fato de que, sim, fica muito estranho esse porém lá no final. Porque a classificação gramatical foi alterada ali. É entendido? Muito bem. Agora vamos lá para a questão de número 5 e a última da Sesgran Rio. E depois nós vamos para a banca SESP-Sebrácio, meus queridos. No texto 2, a relação de oposição de ideias que há entre as orações do período. Quais são as orações? Vamos lá. Essa questão é maravilhosa também, gente. Porque isso aqui leva você a marcar uma alternativa. Que coisa mais linda, que parece estar perfeita e não é. Vamos lá. As orações, então. Relação de oposição de ideias que há entre as orações. Essa cena deve ter durado não mais que uma hora. Mas, para mim, pareceu o dia inteiro. Está mantida conforme as normas da língua padrão na seguinte reescritura. Então, eles querem saber em qual nós temos a oposição mantida respeitando as normas da língua padrão. Vamos lá. Letra A. Letra B. Letra C. Letra C. Viram como que essa questão tem pegadinha, gente? Olha quantas variações de respostas já de vocês que... Os poucos que enviaram. Gabarito dessa questão, já estou aqui com o azul, gente. É a letra A. Gabarito dessa questão é a letra A. E por que, professora? Como assim, professora? Apareceu o MAS lá no enunciado? E o MAS, professora, é uma conjunção adversativa, professora. Então, preciso encontrar conjunção adversativa. Não a letra A que tem o embora, que é concessivo. Gente, cuidado. Por quê? Aqui o MAS não foi usado com aquele sentido mais comum, com aquele sentido que nós mais conhecemos e mais utilizamos. Que é o sentido de adversidade e contrariedade total. Estudou o MAS, não passou. Não é essa a ideia de quebra de expectativa total. Aqui o que nós temos é o MAS com o valor de ressalva. O valor de ressalva. Eu vou até aqui fazer uma leitura para vocês. Diferente, retirando o MAS para vocês terem uma ideia. Ó. Essa cena deve ter durado não mais que uma hora. Só que, para mim, pareceu o dia inteiro. Observe que ele não está negando que essa cena durou mais que uma hora só. Ele não está. Ele está apresentando esse fato. E, na sequência, ele faz uma avaliação. Só que, para mim, que era um dos participantes, pareceu que durou o dia inteiro. Por algum fato que aconteceu lá que deixou ele nervoso, ansioso, não sei. Então, não é o MAS aqui que equivale diretamente a um porém, entretanto, contudo, todavia, na ideia de contrariedade que nós aprendemos. E sim, é um MAS com o valor de ressalva. E quem é que traz esse tipo de ressalva na noção ali? As conjunções concessivas. Por isso que é a letra A a nossa alternativa correta. Mas, professora, nas outras alternativas, nós também temos conjunções concessivas. Temos, sim. Só que vem cá dar uma observada comigo, ó. Essa cena, mesmo que tivesse durado não mais que uma hora, mas para mim. Aqui nós temos choque, gente, de choque de conjunções. Eu tenho um raciocínio concessivo na primeira e um raciocínio adversativo na segunda. Daí, não dá. Porque daí uma choca com a outra. A mesma coisa acontece na letra C, ó. Mesmo que essa cena tenha durado não mais que uma hora, ainda que para mim tenha aparecido o dia inteiro. Nós temos duas, gente. Mesmo que, ainda que, duas marcações concessivas nas duas orações. Não dá isso. Eu preciso de um conector. Na letra D. Para mim, essa cena pareceu durar o dia inteiro. Por quanto deve ter durado não mais que uma hora? Aqui, gente, temos só uma, né? Conjunção. Só que o por quanto, meus queridos, ele indica valor de causa. O por quanto, ele equivale a já que, ele equivale a visto que, ele equivale a por que. Por quanto é valor causal. Valor concessivo, meus queridos, é com, quanto. Então, você vai relacionar assim, ó. Por, quanto, por que. Por, quanto, por que. Por, quanto, por que. Valor causal. Tá bom? Então, aqui furou porque alterou totalmente o sentido. Lembrem que eles querem estar mantido. Daí, depois, na letra E. Para mim, apareceu para mim que essa cena durara o dia inteiro. Em contrapartida, ter durado não mais que uma hora. Daí, o em contrapartida, meus queridos, ele tem um valor, sim, de oposição, tá? Só que, observe, não é o valor de oposição total. Eles organizaram o enunciado de uma maneira que leva você ao erro. Que não é uma oposição total que você quer, que é a oposição que em contrapartida dá. Você quer uma oposição com aplicação de ressalva ali. Só que, para mim. Entendido? Com essa, meus queridos, nós matamos a Sesgra Rio. É o artigo.